Jamei 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 Pode apitar, é o funk explosivo E fiquei de G65K Na favela onde eu nasci Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story Chega a ser engraçado Como que tá o gordinho? Só o valor do carro custa o prêmio do Big Brother Com o cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente Cor de nome do homem Piraiada na linha de moto Sinuante, faixa rosa se rende Nas bagunça e some E volta quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline Pro amor Skag, cachaça e mulher vivendo macete Causando zunzunzun é a tropa do bolelo Ela quer ser meu jacaré Pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas ela não namora Fico com ciúmes Depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré Pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas ela não namora Fico com ciúmes Depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Vem pra andar no meu peito 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 E fiquei de giz e sem placa na favela onde eu nasci Fiquei desmerecendo a risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que ta o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do big brother O cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente Cor de nome do homem Piranhada na minha de moto, sinuante Faixa rosa se rende Nós bagunça e some E volta quando quer, quem quiser que aceite O pai ta longe, o coração offline pro amor Escaque, cachaça e mulher Vivendo macete Causando suzuzu é a tropa do bololô Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Fico com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Fico com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Viva o porro